Oi pessoal, aqui é o Yaro e eu vim mostrar pra vocês o jogo Foco Total, que foi o nosso vencedor do prêmio Lulopédia de jogo infantil do ano do design nacional. Ele é um jogo pra você jogar de duas a cinco pessoas e a partir de cinco anos de idade mais dá pra jogar com a família inteira, ele é um jogo bem divertido. Agora eu vou mostrar um pouquinho do gameplay pra vocês. Agora eu vou abrir a caixa pra vocês, mostrar o que vem dentro. Ela vem com um manual que vai mostrar todos os modos de jogar, porque esse jogo tem vários níveis de dificuldade. Vem com os três tabuleiros também e vem com essas cartas que são pra outro modo de jogo. Em todos os modos de jogo você vai usar algum desses dados aqui ou uma combinação deles. Ele vem com sete dados no total e ele vem com esses peões pra marcação. Bom, eu vou mostrar pra vocês um exemplo com esse tabuleiro aqui, que é o que vocês encontram no nosso filtro do Instagram, se vocês quiserem experimentar o jogo. Que nem no filtro eu vou estar usando esses dados aqui, os três dados coloridos. Se o dado cai com essa face pra cima, significa dentro daquela forma, cor, ou textura. Se cai com essa face pra cima, significa fora daquela cor, forma, ou textura. Eu vou jogar os dados e, a partir do que está indicado aqui, eu vou ter que ser o mais rápido a colocar o meu peão no local certo. Como aqui ele indicou fora do amarelo, fora do azul e fora do vermelho, então eu tenho que marcar o lugar que é fora das três cores, fora das três formas. Outra forma de jogar é usando essas cartas aqui. Você vai colocá-las que nem se fosse uma tabela na sua mesa. Então você vai escolher se você vai querer que o critério da decisão seja a textura, a forma ou a cor. Nesse caso aqui, eu estou escolhendo a forma. Joguei. Então eu tenho que marcar com o meu peão a carta que corresponde aos dados que eu joguei. Nesse caso, seria fora de todas as texturas, então a carta correta seria essa daqui. Esse foi o Foco Total. Se você gostou, se inscreva, dê um like no vídeo e siga a gente nas redes sociais.